Fala pessoal, Gustavo viu pelas câmeras do quarto do líder, Natália colocando a colher na boca e depois na lata de leite ninho várias vezes e resolveu chamar a atenção dela no jogo da discórdia. E não só isso, falou sobre ela comer deliberadamente os alimentos, principalmente a goiabada, sem pensar nos outros participantes. Isso acabou rendendo uma discussão às vésperas do paredão falso, dá uma olhada aí pessoal. É galerinha, esse comportamento é anti-higiênico e é válido lembrar que Natália beija o Eliezer né, que tem herpes, o que piora ainda mais a situação. Então pessoal, o que vocês acham dessas atitudes de Natália? Deixe nos comentários. E você que está nos conhecendo pela primeira vez, inscreva-se no canal e ative o sininho para ficar conectado nos próximos vídeos. Agradeço a companhia de vocês e um forte abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho